e aí gente a frente da rodoviária ó eu tenho pra mim que essa rodoviária vai melhorar muito viu tem que melhorar né olha só nós estamos passando do outro lado a frente da rodoviária agora eu sou favorável a van daqui pra Goiânia transporte em vans viu pessoal daqui não consegue trabalho aqui consegue trabalho em Goiânia e é realmente muito sacrificante porque chega em Goiânia eles têm que descer no terminal para não pagar mais que uma passagem e esperar o ônibus da condução tem ônibus que passa só de hora em hora meu filho tava saindo 11 horas da manhã chegando meia-noite em casa sabe devido a dificuldade do transporte é muito grande a dificuldade central de mototáxi tem muita central de mototáxi aqui ali a assistência social da prefeitura é ali onde as pessoas vão para fazer o cartão cardônico com esse cartão eles vão no centro administrativo entendeu e solicitam o cartão a para consulta dos seus pets é aquilo que eu falei no outro vídeo outro dia a consulta é gratuito você paga Uber para ir porque na rodovia dos Romeiros é longe você paga Uber para voltar né e tem motorista de Uber que não aceita você transportar a pet essa é a verdade cancela a viagem não fala eu não aceito mas isso cancela a viagem dá tempo de atravessar não os meses olha gente essa outra avenida ó bem movimentada paralela anterior na qual nós passamos eu não consigo ler a rua que tá escrito ali a rua 11 11 eu tô sem óculos gente o meu óculos não eu tenho que mandar fazer um óculos para mim incrível que pareça eu tô com óculos de banca e quebrou olha só olha o canteiro da assistência social aquele o pai eterno lá onde nós moramos primeiro lugar aquela casa grande na qual morei para chegar aqui eu andava dois quilômetros aqui no centro e assim lá é um lugar que necessita tanto de urbanismo de cuidados né a com os canteiros com com os centros das ruas lá existem lotes abandonados e lotes mal cuidados e e lixos né então se juntam em determinadas partes mais lançadas ao abandono e é um lugar bacana é mas tem que ter o cuidado da do código de de postura do município e da administração pública muito pode ser feito aqui nessa cidade principalmente nas regiões periféricas né inclusive essa cidade o índice de violência cresceu muito eu fiz uma pesquisa antes de morrer e não é mais a mesma unidade de outrora loja de pet vendem pequenos animais vendem pássaros né ó que bonitinho codorninha pintinho muitos consultórios odontológicos e clínicas isso tem mais particular e eu não faço uso da saúde pública gente não faço uso não me cadastro eu não sabe então se ocorrer alguma coisa até a gente fazer o convênio nós vamos fazer um pequeno convênio aqui não é lá essas coisas mas nós vamos fazer até isso acontecer se ocorrer tem que ir pro dentista e verificar fazer uma pesquisa de preço tudo pra poder tratar o dente nós estamos sentindo até muita falta da doutora Raquel de Sorocaba muita saudade da doutora Raquel de muita gente aí né nosso abraço aí para doutora Raquel para Luz a Eico e esse pessoal de Sorocaba que nos acolheu e nos ajudou e muita gente boa no mundo tem muita coisa ruim esse sistema imaginal que contra o qual eu estou lutando eu estou falando há 36 anos em ativismo em redes públicas há 10 anos escrevemos autoridades em todo o país e no mundo e não vou desistir porque direito humano é algo que ninguém ninguém pode tirar do outro né ninguém pode assim se sobrepor nem a direitos nem aos direitos civis humanos ou constitucionais mas todos nós somos iguais perante a lei olha só gente a academia espera o carro passar aqui é movimentado essa rua aqui essa avenida peguei o nome da rua que cortava avenida não peguei ainda o nome da avenida produtos agropecuários ali olha o sicóbio e o sicóbio aqui também não saí para fazer o vídeo viu estou indo para a nação estou indo para o mercado e aproveitei para mostrar para aqueles que seguem o meu canal um pouquinho dessa cidade sempre bom a gente estar conhecendo o Brasil né gente o conselho hoje é aqueles que podem fazer é evadir para as pequenas cidades interioranas e sair das grandes cidades a vida conturbada é um convite a um projeto de vida dessa monta ir para a cidade do interior e eu sempre morei em cidade do interior e não troco isso por nada a grande capital para mim não dá mesmo que lá eu seja reconhecida tem uma boa excelente remuneração os sísimos são muitos